Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse foi o tema da redação do Enem desse ano, de 2019. Então, vou comentar bastante sobre isso e sobre outras coisas que envolvem essa temática. Eu já tinha... eu vou dizer que eu tinha previsto, porque eu não sou um pai de santo. Mas eu achei que esse ano ia pintar alguma coisa nessa área. Estava sentindo alguma coisa porque essa coisa, a democracia, democratização do acesso, ela quer dizer meio que alguma coisa para atender a todos, para pegar ali aquela linha da diversidade, em ter todos, a inclusão, que isso tem bombado para caramba em todos os lugares. O que tem movimentado muito discussões e matérias na TV e coisas mais é a questão da diversidade, né? A luta dos gays, LGBTs, as pessoas com deficiência, os negros, as mulheres, até as mulheres. O negócio... essa luta aí tem movimentado muita, muita coisa, né? Mesmo sem a gente perceber que a gente... Às vezes as coisas são grupos que estão lutando isoladamente, são assuntos que se comentam isoladamente, mas são peças de um quebra-cabeça, que é a questão da diversidade, que é a questão da inclusão. Então, esse veio o tema e eu vou pegar aqui... Porque o tema da redação de 2017 foi Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Esse foi uma coisa bem específica, mas foi 2017, dois anos atrás, negócio, e pegou esse tema também. E eu peguei, tentei dar uma olhada, né? Na questão do título, porque o acesso ao cinema, né? O cinema... o que é o cinema? A gente pode pensar que o cinema é o lugar, mas o cinema também é chamado da arte, né? Então, eu fui procurar também essa questão no dicionário. Então, o cinema ali diz... Arte de compor e realizar filmes destinados a serem projeções cinematográficas, né? E outro é estabelecimento ou sala de projeções cinematográficas. Então, pode ser a sala, a sala de cinema, o cinema... Às vezes, nem só a sala. Quando eu falo em acessibilidade... Isso eu estou pegando mais para a questão da acessibilidade, né? Que, por exemplo, a grande maioria dos cinemas estão em shoppings. Apesar que os shoppings estão tão bem acessíveis. Mas é que eu vejo isso, às vezes, em outros lugares, restaurantes, hotéis ou coisa parecida. Porque não... falando... Não adianta você ter um cinema acessível se no contexto onde ele está inserido, que seria o shopping, se o shopping não fosse acessível, né? Então, é ver essa questão da sala de cinema acessível, na verdade, não só a questão do espaço físico. Mas isso eu vou entrar depois, porque... Só para matar aqui a primeira definição, que são a arte de compor os filmes, então, vamos dizer, democratização, Às vezes, a gente pode pegar isso como... Abrir as portas, permitir a participação das pessoas com deficiência na arte de fazer o filme. Seja diretores ou coisa parecida. E os atores, né? Muitas pessoas com deficiência reclamam de filmes, não só de filmes, novelas e outras coisas mais aí, comerciais, que às vezes aparecem uma pessoa com deficiência, um cadeirante, um cego, e é, na verdade, alguém representando, né? Essa pessoa. Você fala, por que você vai mostrar um cadeirante? Por que você não coloca um cadeirante de verdade ali? Por que tem tantos cadeirantes bons, que são bons atores, e que poderiam estar ali fazendo esse papel? Eu acho que não... Eu não vejo tanto um problema aí, né? Porque o ator... O papel do ator é, na verdade, é representar, né? Um personagem. É praticamente alguém que ele não é. Então, ele vai representar um mendigo, ele vai representar uma... um grande empresário, vai representar uma pessoa com deficiência, um gay, negócio... Então, é... Vamos dizer que não... Não há problema nisso, em ter uma outra pessoa representando e fazendo o papel de uma pessoa com deficiência. O problema, eu vejo, é em você dar condições para que uma pessoa com deficiência, ela... ela... consiga mostrar suas capacidades. Porque, por exemplo, para você encenar uma peça de teatro, às vezes, você não tem acesso ao palco, você não tem camarins acessíveis. Então, isso já vai para a questão do físico, mas é... é a questão da condição, né? Da condição, você saber como lidar com atores cegos, ou surdos. Então, o cinema não está muito preparado para... para lidar com... com essa diversidade. É... Agora, a questão do... do cinema, indo agora para o cinema, um pouco para... para a sala, mas... me lembrei de uma outra coisa, que ainda não... não vai para a sala, mas que tem a ver com essa democratização, que é uma campanha que os surdos... Essa campanha existe há muito tempo. É... É... Que... O título dessa campanha é Cinema para quem não ouve, mas se emociona. O que que eles estão pedindo? Eles estão pedindo que os surdos, às vezes, os surdos, a primeira língua dele é a Libras. Ele primeiro se alfabetiza em Libras e depois na língua portuguesa. Né? Alguns ainda nem passaram para essa segunda etapa. Mas... É... E a Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Sabe? Então, ele... Muitos surdos têm capacidade de assistir um filme e ler a legenda. Compreender lendo a legenda. Mas perceba que os filmes nacionais não têm legenda. Né? E eu lembro de antigamente. Antigamente tinha pouquíssimos filmes nacionais. Acho que tinha Atrapalhões e... Olha ele lá, né? Mas hoje em dia há muitos filmes nacionais. E praticamente nenhum deles tem legenda. Os filmes nacionais com legenda que eu vejo eles aparecem em... em locais que são... em eventos que estão promovendo a inclusão. Então, festival de cinemas, de cinema inclusivo, coisa parecida. Mas nos cinemas aí que vocês veem nessas salas, o negócio não tem. E é uma coisa tão... tão simples e tão barata de se fazer que é uma das coisas... daquelas coisas que me... me mata de raiva, né? Por ser uma coisa muito simples e muito barata de se fazer. Por quê? E por que o pessoal não faz isso? É porque a gente... isso nem... às vezes, dependendo da acessibilidade, ela meio que pode... atrapalhar um pouquinho o outro, né? Em algum sentido. Mas... a gente já está acostumado a ver filme com legenda, né? Com... em filmes estrangeiros. Ou também... na verdade, a gente também tem a opção de... de... ver filme sem legenda. E o negócio seria esse. Você ter filmes aí... nacionais espalhados em filmes com legenda e sem legenda, né? Pra que o Suto, ele possa ir e conseguir assistir os filmes. Mas então... vamos agora pra questão do... do cinema. Certo? E daí... é... acho que... a... a... pra pessoa com deficiência, né? Você conseguir... vamos... vamos lá do... do início. Vamos desconsiderar ali a questão do que eu falei, né? Pra entrar mais direto na questão do cinema. Então... o que que a gente faz primeiro? É... comprar ingresso. Certo? Então... bilheterias... bilheterias acessíveis. O que eu vejo muito por aí... é... primeiro, não ter bilheteria acessível. Só que em outros eu vejo bilheterias acessíveis só que elas não são utilizadas. Certo? Você vê seis lugares, por exemplo. É... seis bilheterias. três, certo? E... e uma delas é acessível. Só que a pessoa às vezes está usando só três e... e usa umas três que não são acessíveis. Por que não usa a bilheteria acessível e mais dois? A bilheteria acessível ela sempre deveria ser usada. Porque ela não serve só pra pessoa com deficiência. Todo mundo consegue usar a bilheteria acessível. Agora, se você pegar o contrário já não é a mesma coisa. a bilheteria que não é acessível não serve pra todo mundo. A acessibilidade é dar condições na verdade condições a todos, né? Dependendo do caso o negócio o pensamento é esse. É meio que democratizar, né? Então e tem outra outra questão também que muitas alguns lugares a gente hoje em dia a gente compra o ingresso pela internet ou também eu vejo uma questão ali nos lugares que vendem ingresso naqueles totens, né? ter um totem acessível ter a questão da internet acessível nesse caso acessibilidade na web na internet pra pessoas com deficiência visual o site o lugar ele precisa tá preparado porque eles tem um sistema de de leitura eles usam software pra conseguir navegar que ele vai ler o site pra ele, né? o software lê o site pro cego o software não lê qualquer sabe quer dizer ele até lê mas se ele não tiver preparado direitinho o caminho ele vai começar a ler um monte de coisa inútil que só vai acabar fazendo o cego perder tempo e se perder então por isso precisa ter uma estrutura legal então nesses casos na internet ou no totem muitas vezes os lugares pra pessoa com com deficiência física os lugares pra cadeira de rodas os espaços pra cadeira de rodas eles são bloqueados né? falam que é uma boa intenção às vezes quer dizer não exatamente no caso do espaço porque eu acho que ninguém vai usar o espaço né? porque não tem poltron não tem nada a não ser que ela se sente ali no chão mas o bloqueio tá mais ali pra cadeira do acompanhante porque as coisas mudaram também vamos voltar um pouquinho antigamente você tinha aquele um espaço um espaço enorme ali livre sem poltrona sem nada pros cadeirantes e só que aquilo era um problema porque se você fosse com acompanhante onde o acompanhante ia sentar ele não tinha lugar pra sentar então ficava o cadeirante naquele lugar e o acompanhante sentado em outro lugar né? o pessoal brincava que aquilo era um chiqueirinho né? então as coisas começaram a mudar e que às vezes esse daí esse espaço o chiqueirinho ficava lá na frente também que era horrível né? você ficava olhando ali pra cima ficava com uma dor no pescoço terrível então começaram a colocar o espaço mais pra trás um pouco mais pra trás e na verdade depende da configuração da sala tenho algumas salas que são lá no fundo tem salas que são no meio então não vou exatamente categorizar o lugar mas você tem poltronas intercaladas nesse espaço você tem poltronas uma duas daí espaço daí mais poltronas então entre espaços e poltronas então essas poltronas são bloqueadas na compra online ou pelo totem pra que as pessoas não não peguem ali senão você pode tirar o lugar do acompanhante do cadeirante né? então como eu falo isso é uma boa intenção mas na verdade o que a gente precisaria era respeito respeito do pessoal não pegar essas poltronas na verdade não que ela eu penso que elas sejam exclusivas ninguém possa pegar elas além de uma pessoa com deficiência não mas vamos dizer que liberar uma pessoa comprar ali liberar não mas comprar essa poltrona quando você não tiver mais opção todas as outras poltronas já foram compradas eu não tenho mais opção então eu vou pra essa afinal se não tiver nenhuma pessoa com deficiência tiver comprado negócio outras pessoas podem usar também então você tem essa questão da pessoa com deficiência física muitas vezes você pensar também que a pessoa com deficiência um cadeirante também ela não não exatamente quer ficar na cadeira é o mesmo eu eu prefiro sentar na poltrona certo e principalmente quando eu tô com algum acompanhante porque na verdade ali sentados a poltrona a pessoa sentada na poltrona ela fica muito embaixo acho que ela bate aqui no meu ombro né eu parece um gigante e daí eu quero ficar meio que na altura e mais mais próximo né a cadeira separa um pouco então geralmente quando eu vou acompanhado eu sento na poltrona né às vezes quando eu vou sozinho eu acabo ficando na cadeira mas é um erro pensar que o cadeirante vai ficar só no espaço do cadeirante nem sempre é assim e é um erro também pensar que existem regras né as pessoas às vezes me perguntam como vamos pegar esse exemplo esse caso como exemplo perguntar como o que o cadeirante prefere ficar no espaço ou sentar na poltrona falei não sei a pessoa cada pessoa tem tem sua preferência eu prefiro desse jeito agora eu não posso responder por outros né são são pessoas e as pessoas tem tem gostos tem preferências diferentes em outras questões também eu já vi iniciativas sobre sessões de cinema para autistas é a primeira vez que eu vi foi lá fora em que o pessoal fechava o cinema e convidavam os autistas os pais os filhos com autismo para essa sessão porque o o autista ele às vezes tem reações inesperadas o comportamento dele às vezes é imprevisível imprevisível quem sabe seja previsível para a família mas ele tem reações que socialmente quem sabe não não sejam bem aceitas né então ele pode começar a gritar ou coisa parecida e fazer movimentos barulhos que realmente é não que a gente não tenha que aceitar esse tipo de comportamento mas isso daí também não pode atrapalhar os outros né então um autista numa sala de cinema começar a gritar e vai atrapalhar todo mundo então isso isso não não pode né então deixava uma sessão de cinema para os autistas porque ali todo mundo sabe o que que é o autismo o autismo e que se alguém começasse a gritar ou fazer alguma coisa algum comportamento diferente ele ia ter a total compreensão dos outros né e agora também aqui no Brasil eles estão começando a colocar isso já tem algumas outras iniciativas que eu já já vi antes mas parece que agora a coisa está vindo com mais força né que é a questão da audiodescrição então na verdade está vindo a audiodescrição e a Libras também né com com aparelhos tipo tablets né que consegue comportar esses dois esses dois recursos é então para quem não conhece a audiodescrição é um é um recurso é uma uma pessoa que vai estar descrevendo coisas que os olhos somente somente não né os olhos conseguem perceber para ficar mais claro vou dar um exemplo então ali aqueles filmes de ação né você está numa perseguição né um carro perseguindo o outro aí o que que você ouve só ouve ronco de motor barulho de freio batidas gritos isso mas mas você não sabe o que que está acontecendo às vezes o o o carro né ele ele estava ali em frente em direção a uma ponte quebrada e passou na velocidade e conseguiu pular essa ponte quebrada na verdade você só vai ouvir o barulho mas você não vai perceber que ele fez isso então a audiodescrição ela está para isso é para complementar então o 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 E várias outras coisas, mas para dar uma explicação básica do que é a audiodescrição. E o pessoal às vezes fala assim, mas cego vai ao cinema? Nossa, cego gosta de tanta coisa que não consegue ver, que você nem imagina. Cego gosta de fotografia, cego gosta de se vestir bem. Que tem de cega vaidosa, negócio, ela se importa com as cores e tudo mais, maquiagem e muita coisa. Negócio não ter a visão não quer dizer que você não se importe com o visual. E a questão da Libras também, né? Isso já para quem não consegue ler, na verdade, muitos surdos, eles, mesmo os surdos que conseguem ler, eles têm preferência mais por Libras. Então, você ter essa questão no cinema também faz parte da democratização que a gente está falando. Então, a gente pegar aqui, tem outras questões de tipo de cinema. Então, eu tentei em cinema 4D, tem os 3D, tem os 4D. O 3D é mais você pegar o óculos ali e você ter os efeitos visuais. Mas o 4D, 4D são, vem mais recursos, né? Às vezes você está numa poltrona especial e essa poltrona movimenta. Às vezes tem ventos, sons extras, vapores d'água e outras coisas mais. E eu já, já fui, vamos dizer, bloqueado. O pessoal me impediu de assistir um cinema desses porque dizia que era perigoso. Eu acho que eles estão me subestimando, né? É perigoso porque eu posso cair da cadeira? Muita gente pode cair da cadeira. Negócio, eu tenho força suficiente para me manter ali na cadeira. Negócio, eu só não movimento minhas pernas, né? O problema maior seria eu subir na poltrona, porque geralmente essas poltronas são altas, né? Mas aí é pensar na questão da acessibilidade, que seria a democratização. Então, acho que, na verdade, eu falei sobre várias coisas aí. Eu foquei um pouco mais na questão da deficiência, né? Porque é onde está meu campo maior de conhecimento. Mas, como eu falei no início, a democratização é para ser para todos, né? E não só a questão da pessoa com deficiência, né? Os negros, eu já vi histórias de negros que foram impedidos de entrar no cinema porque ele foi taxado como um mendigo, ladrão, coisa parecida. Então, isso realmente é um absurdo, né? E os gays também, o problema que os gays têm enfrentado pela questão da opção sexual e coisa parecida também é uma coisa, muita coisa de comportamento, né? Nesses segmentos aí do negro e dos gays, das mulheres, é muita questão de comportamento, né? E a questão da pessoa com deficiência, do lado da pessoa com deficiência física, eu vejo que é mais uma questão estrutural. Eu sou bem aceito em muitos lugares, na maioria dos lugares, a aceitação pela minha pessoa não há problema. Não só a minha, acho que das pessoas com deficiência física, né? A aceitação só não é, começa a gerar um problema quando você não tem acesso, quando a pessoa não consegue entrar no lugar ou coisa parecida. Então, da pessoa com deficiência física, física não, da pessoa com deficiência, a deficiência intelectual, essa vai mais pelo comportamento também. porque uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, ela anda com uma pessoa comum, ela ouve, ela enxerga, ela faz tudo. Então, essas também são pegas mais pela questão do comportamento, da discriminação. Agora, eu falo que a deficiência visual e auditiva é uma questão de informação, de comunicação, né? Que eles também. Problema de locomoção, exatamente, não tem de andar. Claro que o cego, ele precisa ter um balizamento, às vezes, para caminhar, negócio... Mas ele não tem problema, por exemplo, para subir uma escada. Ele só precisa de uma sinalização ali para saber exatamente em que andar ele está. Mas ele não tem problema em subir a escada. Queria colocar também, eu fui ver, como é avaliada a redação do Enem. Então, a redação do Enem exigirá que o estudante produza um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. De acordo com o manual de redação do Enem, o texto dissertativo argumentativo se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. Ele deverá ser fundamentado com argumentos para influenciar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí, sua dupla natureza é argumentativo, porque defende uma tese, uma opinião. E é dissertativo, porque se utiliza de explicações para justificá-la. Então, você está inteirado nessas questões, como eu disse, que estão bombando aí. O negócio, se você vê ali na Globo, tem pessoas sendo entrevistadas, pessoas na novela e seriados, pessoas com deficiência em tudo quanto é lugar. Não só na Globo. Negócio em tudo quanto é lugar. Esse negócio está bombando. E você vai precisar disso para a sua vida profissional, porque essas questões, a acessibilidade, a inclusão, elas estão sendo exigidas. Na verdade, elas são exigidas há muito tempo. Só que agora, a coisa está vindo com mais força. E se você não estiver preparado, e praticamente ninguém está preparado, porque as escolas, as faculdades, elas não ensinam isso. É o cúmulo, mas elas não ensinam. E depois, eles querem negócio botar, vamos dizer, esse tema no Enem. Negócio, acho que primeiro o negócio deveria ser ensinado nas escolas. Mas, de qualquer forma, já estou misturando as bolas aqui, mas, então, o pessoal está tendo que pegar o conhecimento por fora. E por isso mesmo, porque esse conhecimento, aí, acho que é pouco. Negócio, eu quis trazer aqui uma palavra de uma pessoa que eu tenho grande conhecimento nisso, na verdade, eu trabalho com isso. Eu conheço muitas pessoas com diferentes comportamentos e ideias e princípios em cima disso. Então, quis trazer uma palavra mais especializada em cima desse tema. Mas, a questão é, se você não soubesse, se você não tivesse pesquisado, tivesse conhecimento a respeito disso, acho que a sua defesa, o negócio ia ficar muito fraca. E isso ia ser totalmente perceptível. Porque, se você falar, a democratização tem que ser para todos, e isso todo mundo tem direito, e ninguém pode ficar de fora. Esse negócio é bem um discurso de alguém que não tem um conhecimento mais aprofundado dessa questão. Tudo isso que eu falei aí, o negócio daria uma grande redação. Na verdade, não vale a pena fazer uma redação tão grande, mas tocar em pontos importantes e que tenham um argumento forte. Um argumento forte para mostrar que você conhece e você tem certeza daquilo que você pensa. Certo? Aí sim, acho que o pessoal que avalia as redações do Enem iam te dar uma nota muito legal. Tá certo? Um abraço. Curtam esse vídeo. Compartilhem. Eu acho que vale a pena passar. Se você ouviu isso e achou legal, o negócio passe aí para os outros. Acho que a gente precisa difundir mais. Já são tão poucos os materiais que abordam esse tema. E gostaria, cada vez mais, que as pessoas tivessem conhecimento. Eu tenho uma grande dificuldade em botar essas questões em práticas. A sociedade ainda tem muita... Tem uma resistência muito grande em aceitar isso. E eu acho que a forma mais melhor que a gente tem, não só da gente, dos próprios interessados, quer dizer, isso é muito importante, mas também se a sociedade juntar a gente nessa luta, nesses direitos, apoiar, não precisa vir para a briga tanto assim. Quer dizer, só de você curtir, aí é se juntar na briga. Eu falo que é briga porque realmente é praticamente uma briga. Porque num pedido simples e carinhoso, a coisa não rola. O negócio a gente praticamente tem que ir para o pau. Então, com o apoio de vocês, acho que a gente consegue muita coisa. Tá certo? Um abraço.